Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar e não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do seu nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar e não é tarde Experimenta você falar que não é tarde Tô indo te buscar amanhã Vai pra céu Mas How do you think I am novo para te ajudar Você pode se testar amanhã Porque eu vou chorrer Obrigado.